Então senhor Edivaldo, você vai começar a trabalhar na empresa amanhã. Cheguei aqui às 7 horas. Tá bom dona Jerusa, muito obrigado por me dar esse emprego. Dona Jerusa, agora a senhora me arrume aí logo os 100 reais que eu quero trocar um bujão. Eu fico até com vergonha de pedir, mas eu tô precisando mesmo. Oi senhor Edivaldo, não é costume a gente tá aqui adiantando dinheiro aos funcionários. Quanto mais você que ainda vai começar a trabalhar amanhã. Mas como eu tô vendo que você tá precisando muito, eu vou te dar os 100 reais. Obrigado. Dona Jerusa, e a forma de pagamento aqui é por dia ou por quinzena? É por mês. É por mês, é? É. Ah, não vai dar pra mim não, eu só gosto de trabalhar e receber no mesmo dia, não vai dar não, tchau viu? Eu vou embora. Ei, devolvo meu dinheiro! Bicho no lado de Senha de Valdo, pegou meu dinheiro e nem vai ter válido no link. Ah, mas eu vou botar a polícia atrás dele. Senhor Edivaldo, eu vim buscar a moto que o senhor me vendeu pela internet. Opa dona Jerusa, muito bem. Eu vou mostrar, pode me seguir. Dona Jerusa, olha. A moto é essa daqui, de quebra, ainda vai três capacetes, porque geralmente é uma, eu vou lutar os três. Mas senhor Edivaldo, essa foto não é a mesma da moto? Não é essa mesmo, veja direitinho. Pode olhar. Eu vejo aqui, olha, não é essa foto não, é outra foto de moto. Dona Jerusa, é essa mesmo, toma, vai. Bota o celular, bota o celular aqui. Toma. Bota o capacete no braço. Toma aqui, olha. Bota o outro. É essa mesmo, dona Jerusa, a moto é essa mesmo. Deixa você rolar, senhor Edivaldo. Você tá querendo passar por mim, é? Ainda bem que eu não te passei o que soube. Ufa. Toma aqui, toma. Eu nem quero mais ser amoblês pra pacetes. Tchau, vamos embora. Ah, 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 ah.